O Carlos foi diagnosticado com a doença com 8 anos. O preconceito foi tanto que ele até foi abandonado pela família. Hoje ele tem 59 anos. Tratou a doença, se formou em enfermagem e agora tenta ajudar outras pessoas com ranceníase. Para o enfermeiro, a desinformação ainda é a principal causa do preconceito. Com 15 dias de tratamento não transmite mais a doença para ninguém e assim a pessoa está livre desse preconceito. É preciso amar, é preciso conhecer, tem tratamento e o tratamento é para todos e é gratuito. A ranceníase foi descoberta em 1873. Mas há registros bem mais antigos da doença, datados de mais de 4 mil anos, na China e no Egito. Antigamente era chamada de lepra, mas esse termo não é mais utilizado. A doença tem cura e quanto antes diagnosticar, mais fácil de curar e menor o risco de sequelas. O Ministério da Saúde anunciou que o SUS vai oferecer testes rápidos para detecção de ranceníase. Em 2021, foram mais de 15 mil casos confirmados no Brasil. Um passo muito importante na tentativa de erradicar a doença. Nós temos que entender que a ranceníase precisa de um diagnóstico precoce para evitar incapacidades físicas dos nossos pacientes. Então esse teste vai fazer com que mais pessoas sejam diagnosticadas e com isso tratadas mais cedo e de forma correta. Mato Grosso, Maranhão, Pará e Pernambuco são os estados com mais casos da doença. Goiás ocupa o oitavo lugar no ranking nacional. Em 2020 e 2021, foram registrados, respectivamente, 913 e 722 novos casos de ranceníase no estado. A qualquer sintoma, o indicado é ir ao médico para a identificação da doença o mais rápido possível. A gente pode notar no paciente alterações de pele, manchas na pele com alteração de sensibilidade. Muitas vezes nós estamos atendendo pacientes que têm alterações neurológicas que não voltam mais, ou seja, o paciente vai ficar com sequelas. Então prevenir a sequela neurológica da ranceníase é o mais importante. Por isso esses testes são importantes, mas também a população deve estar atenta aos sinais e sintomas da doença.